Ovinho vem cá, eu vou te ensinar Tira o pão, deixa esse garoto entrar Mamando eu vou mamando até te fazer gostar Mamando eu vou mamando até te fazer gostar Bota a boca no garoto e agora é tudo com bom Bota as meninas com a mamãe Bota elas com a mamãe Bota as meninas com a mamãe Novinho vem cá, eu vou te ensinar Tira o pão, deixa esse garoto entrar Mamando eu vou mamando até te fazer gostar Mamando eu vou mamando até te fazer gostar Ovinho vem cá, eu vou te ensinar Tira o pão, deixa esse garoto entrar